É, Troll, que porcaria é essa? O que você achou, Jorge? Não ficou uma maravilha esse boneco do poderoso Troll? Não, Troll, nem um pouquinho. Acho que eu estou apaixonado, Jorge. Você não está falando sério, Troll? Claro que eu estou, Jorge. Eu nunca vi uma beleza tão grande quanto essa. Será que o boneco vai aceitar um encontro? Um encontro? Com um boneco de você mesmo. Eu sei que você é narcisista, mas não sabia que tanto assim, Troll. Narcisista porque, Jorge? Ele é perfeito. Ele tem quase a minha perfeição. Quase. Venha comigo. Vamos para um lugar bem longe desses seres inferiores invejosos. Vamos logo. Não seja tímido. Não se preocupe, Jorge. Ele vai perder a timidez quando for a nossa lua de mal. Eu, hein? Quanto mais o tempo passa, Mas se dá pra perceber que o Troll não bate muito bem da cabeça. Aplausos